Música Superior Tribunal de Justiça garante a freira direito de permanecer com véu na foto da carteira de motorista. O hábito religioso é a roupa que a freira usa. Tem a tradicional de cor preta que cobre desde os tornozelos até os punhos e a de cor mais clara, que fica abaixo dos joelhos e tem manga mais curta. Segundo os ensinamentos da igreja, o hábito religioso mostra que a pessoa é consagrada, escolhida, reservada a Deus e pertence a uma congregação. É um sinal externo que tem sentido, ainda nos tempos de hoje tem muito sentido a veste que nós usamos. A irmã Benedita trabalha como coordenadora da pastoral escolar neste colégio de Sobradinho, cidade a 20 quilômetros do centro de Brasília. Ela conta que só tira a vestimenta na hora de dormir e tomar banho. Até nos documentos pessoais dela, a irmã aparece com a veste religiosa. Eu tirei com a veste que eu uso no cotidiano, nunca teve nenhuma intervenção, nunca teve problema nenhum. No Paraná, duas religiosas procuraram a justiça para ter esse mesmo direito. A foto da Carteira Nacional de Habilitação com o hábito religioso. O DETRAN paranaense queria que elas tirassem o véu na hora que foram renovar o documento, mesmo já tendo carteiras de identidade e habilitação com a roupa de freira. A União e o DETRAN recorreram ao STJ, mas os ministros da segunda turma mantiveram a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que reconheceu a todas as irmãs da congregação o direito de retirar a CNH com o hábito completo. Segundo o relator do caso, ministro Og Fernandes, observa-se que o dispositivo legal supostamente violado nada dispõe acerca da imagem da fotografia necessária à emissão da CNH. Tal tema encontra-se regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Justiça, instrumento inviável de análise pelo STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal. O magistrado explicou também que para definir o pedido da União, a segunda turma teria de examinar princípio previsto no texto da Constituição Federal, o que é inviável, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto